Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos sejam muito bem mais de uma vez, sejam tendo uma ótima semana. Hoje tem música boa dela, Mari Fernandes, o nome da canção é Não, Não Vou. Espero que gostem, mas antes de tudo deixa aquele joinha pra gente, curte, compartilhe, comente, se estão chegando agora, se assim gostarem e desejarem, inscreve-se no nosso canal, família. Gratidão, sem muito mimimi, vamos ao que interessa. Tô vendo que favo, me troquei a cara, quebrou já minha. Agora que eu de novo a minha cama, me aquecendo o meu cobertor, me acha que eu vou te encerrar? Passa lá em casa, me dá minha roupa, fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo. Passa lá em casa, me dá minha roupa, fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo. Passa lá em casa, me dá minha roupa, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, Se aquecer no meu cobertor Me acha que eu vou dizer não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha palma de novo